E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim falar sobre um encadernado muito legal chamado Flash, seguindo em frente. Esse encadernado aqui, lançado pela Panini há pouquinho tempo, acho que foi no começo do mês passado, tem as edições The Flash 1 a 8, em 196 páginas dos novos 52. Ele é escrito e desenhado, tanto pelo Francis Manapul, quanto pelo Brian Brucelato. Eles fazem ali um bem bolado, que os dois fazem o roteiro, um desenho, outro colore e faz arte finalização. O cara fez um trabalho excelente, mano. Eu achei a arte do Flash tão foda quanto, pra você ter noção, a arte do Ivan Reis. Elas têm uns estilos meio diferentes. A do Ivan Reis, ela tem mais uma rachura e um nanquim mais acentuado. Essa daqui, ela já é um pouquinho mais estilizada, ela usa mais das cores, pra dar movimento, mas ainda assim é bem legal, cara. Esse encadernado, ele é basicamente dividido em duas partes. A primeira é o Flash enfrentando um... também não é um encadernado de origem do Flash. Ele já tá nativo há algum tempo, mas a primeira história é o Flash enfrentando um antigo amigo dele, inclusive um dos melhores amigos dele, que ele conseguiu agora um poder de regeneração. Ele corta um braço e cresce uma pessoa dali. É uma coisa meio estranha, mas a história é legal. A segunda história já é ele enfrentando o Capitão Frio. Eu acho que é Capitão Frio o nome dele, não lembro. Acho que é Capitão Frio. Que tem um motivo bem pessoal pra odiar o Flash. Ele odeia com todas as forças dele, quer esganar o Flash, quer matar o Flash. Mas aí tem as peripécias que acabam acontecendo durante a história. Mas eu acho que a questão principal desse encadernado aqui, Flash seguindo em frente, é o Flash descobrindo todo o potencial dos seus poderes, relacionado principalmente à força da aceleração. A primeira questão que a gente pega aqui no Flash seguindo em frente, é ele tentando descobrir como que ele faz pra correr rápido e pensar rápido ao mesmo tempo. Porque ele percebe que ele corre muito rápido, mas o pensamento dele não acompanha a corrida dele. E aí ele tem que aprender a pensar mais rápido. E o segundo plot é ele controlando a força da aceleração. Porque quando o Flash tá correndo e ele atinge velocidades próximas da velocidade da luz, ele começa a criar vórtices temporais e começa a aparecer coisas, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, enquanto coisas do presente vai pra Segunda Guerra Mundial. Então ele tá criando meio que um caos ali, sabe, em relação a isso. Então ele precisa aprender a controlar esse tipo de poder. E é aí que a gente vai realmente ter o principal plot desse encadernado, que é o Flash tentando descobrir como que ele faz pra parar isso. Eu achei o encadernado legal, não achei nada assim, Ai meu Deus, que história fantástica! Mas eu achei uma boa introdução ao personagem, e eu vou continuar lendo se a Panini lançar outras edições do Flash. Inclusive, porque esse encadernado aqui, ele acaba no meio de um dos plots que tem da história. Então eu acredito que a Panini vai lançar os próximos, justamente porque, até mesmo porque tá fazendo bastante sucesso, eu acho. Muita gente tá comprando, então eu espero que ela lance, cara, porque parece que é uma história bem bacana. Em relação à arte, eu paguei muito, muito pau. Tem algumas cenas de página dupla, na verdade tem várias cenas de página dupla esse encadernado, que são fantásticas, cara, são fantásticas mesmo. Dá pra você ver que os caras, meu, capricharam realmente, sabe? Olha, aqui por exemplo tem uma delas. Então você vê assim, que realmente é uma arte mais estilizada, não tem tanta rachura, praticamente. Não tem rachura e não tem, acho que, nanquim? Não sei se você fala. Mas não tem aqueles traços mais pesados, por exemplo, igual tem aqui no Aquaman. Mas é uma arte que ela realmente é muito bem feita, sabe? Ela tem um quêzinho, assim, mais de Disney. Eu não sei se é certo falar isso, mas parece um pouco, me lembrou um pouco as artes da Disney. E eu achei muito legal por causa disso. Enfim, seguindo em frente, uma ótima aquisição. Espero que a história vá ficar tão legal quanto imaginam que ela vá ficar. E é isso, você já leu, seguindo em frente, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse primeiro encadernado do Flash. Se você ainda não leu, deixe a sua opinião também, dizendo se você pretende ou não ler. E, por enquanto, é só. Compartilhe o vídeo, dê um like aí embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. E tchau!